Se tem uma coisa em que Bolsonaro sempre foi bom, é fazer os jornalistas perderem o rebolado. Quem não se lembra das caras de bumbum de William Bonner? Renata Vasconcelos, Miriam Leitão e Amanda Klein durante entrevistas com Biro Liro. Parece que ele ensinou direitinho a sua técnica ao candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho, que fez Andréa Sadi perder o rebolado ontem. Ontem na Globo News, a apresentadora Andréa Sadi deu um show. Um show de falta de educação, prepotência e descontrole emocional. Tudo porque ela não quer que Rogério Marinho seja presidente do Senado. Ui! Só para deixar bem claro, não tem censura prévia em relação ao que o senhor está dizendo. Ninguém está censurando... Nem eu estou dizendo que você está me censurando, eu estou falando especificamente do STF. O que o senhor falou, um deputado, um senador censurado, porque não sabe o que vai dizer, não é disso que se trata. São parlamentares que divulgam conteúdo fraudulento... Desculpa, eu estou defendendo o STF. Não, eu estou defendendo a democracia. O senhor está dizendo que existe uma censura prévia de algo que ninguém sabe o que vai ser dito. Não é sobre isso. É essa afirmação que eu falo. Nós estamos falando de pessoas que divulgam conteúdo fraudulento, incitando violência, incitando golpismos e atos terroristas e por aí vai. Eu não posso crer que o senhor, como um democrata, como o senhor está dizendo que o senhor é, o senhor compactue com isso. Andréia, eu comecei afirmando aqui que na hora em que você começa a usar a democracia para ferir a democracia, tem alguma coisa que está equivocada no processo. Mas o senhor acha que... Existem consentimentos comuns que são a lei. A lei é a garantia minha, sua e de qualquer cidadão de que nós vamos ter o que a gente chama de previsibilidade de segurança jurídica. É necessário mudar a lei? Muito bem, vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei pelo rito normal. Que se apresente ao Congresso Nacional a mudança da lei, se instituindo, por exemplo, a censura prévia, se instituindo, por exemplo, a negação de que você possa falar sobre determinado assunto. E aí na hora em que o parlamento disser ok, aí você começa a executar, mas hoje não existe... Mas o parlamentar não tem responsabilidade, só fala o que quiser e deixa lá. O nosso corolário de lei já fala sobre infâmia, injúria, difamação e o conselho de ERE. Andréia Sadia é uma jornalista completa. Ela pergunta, ela responde, ela interrompe, ela decide o que quer ouvir e ela ainda consegue enfiar no meio disso tudo a palavra democracia para tentar legitimar o seu discurso canale e mentiroso em defesa da censura. Uma entrevistadora assim nem precisa de entrevistado. Na verdade eu nem sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo que está falando sobre Andréia Sadia. Eu não duvido que a qualquer momento ela entre aqui, me interrompa e termine o vídeo por mim. Eu estou defendendo a democracia. Jornalistas e políticos de esquerda instrumentalizaram a palavra democracia e se esquecem que a nossa democracia é justamente a democracia representativa, que é feita através de nossos eleitos, não de magistrados com senha reformista. Repara como Andréia chega a se alterar, levanta a voz para interromper o entrevistado. Ela está emocionalmente envolvida e descontrolada. Chama atenção também a prepotência. Quando um jornalista em uma entrevista discorda do entrevistado, seu papel é questionar as posições dele com inteligência, de modo a deixá-lo encurralado. Mas Andréia não tem inteligência nem humildade para isso. Ela não suporta ouvir alguém que discorde dela e por isso tem que interromper o Rogério Marinho e impor o que ela pensa. Mas claro que não foi só o ego e a falta de profissionalismo da Andréia que a fez agir desse jeito. O pessoal da Globo News é bem claro em seu posicionamento a favor da reeleição do Pacheco como presidente do Senado, que significaria poder total para o Lula e o STF. E o alerta vermelho foi ligado lá na Globo News quando notaram o crescimento da candidatura do Marinho e o empate de votos. A Andréia deve ter visto a entrevista como uma chance de ouro de dinamitar a candidatura do Marinho, humilhar o cara e reverter a situação. O azar dela é que ela pegou um oponente extremamente preparado com a língua afiada pelos anos que passou sendo ministro do Bolsonaro. A caçadora virou a caça e foi a única a sair humilhada da entrevista. Quer dizer, única não. Marinho deu um banho em todas. Com uma vantagem, Marinho foi até educado com Andréia e o Valdo. Nem entrevista e nem debate. O que a Globo News fez com o senador foi um verdadeiro julgamento. Eu não ficaria admirado se eles ligassem ao vivo para o Xandão pedindo a prisão do Rogério Marinho. Parabéns, senador. Não só pela paciência com essa galera mal educada, mas pela inteligência com que colocou um por um em seu devido lugar. Bolsonaro deve ter ficado orgulhoso. É isso que, é isso, é essa inércia do parlamento. O senhor me desculpa, o senhor sabe, eu respeito o senhor, a gente tem, é um debate, é, nós somos da democracia, mas nós somos da democracia, mas nós somos da democracia, mas nós somos da democracia. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos Aplausos